Apoio financeiro faz a diferença para atletas que sonham em se destacar no esporte nacional ou mundial. Aqui no Brasil, só no ano passado, a lei de incentivo ao esporte alcançou mais de 3 mil patrocinadores. Juntos, eles investiram quase 230 milhões de reais em projetos esportivos. Passos firmes. A equipe de alto rendimento do Instituto Joaquim Cruz, em Brasília, tem uma meta ambiciosa, a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. Os atletas treinam para as competições de corrida de fundo e meio fundo, entre 800 metros e 42 quilômetros, que é a maratona. Na ponta do pelotão, uma das promessas da equipe, o atleta Flávio Teixeira, de 19 anos. Por conta de dificuldades financeiras, ele já pensou até em parar, mas graças ao projeto, hoje o sonho dele nunca esteve tão próximo da realidade. Um objetivo, um sonho que a gente, ao longo desse período que a gente vem treinando, competição, a gente costuma assistir alguns vídeos e se imaginar, né, chegando naquele estádio lotado, fazendo aquela volta olímpica, sendo homenageado. Cara, é um sonho assim que você sonha, mas não dá para saber o tanto que vai ser maravilhoso esse momento. Então a gente treina para isso. O projeto que está tornando o sonho do Flávio e de outros 19 atletas possível de se tornar realidade, só existe graças ao apoio de empresários, que decidiram financiar o Instituto por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Só em 2013, os recursos alcançados pela Lei de Incentivo ao Esporte chegam a quase 230 milhões de reais. Só esse projeto aqui em Brasília já recebeu nos últimos três anos 4 milhões de reais. Dinheiro que é utilizado para praticamente todas as áreas do projeto. A gente paga todo o RH, parte administrativa, equipe multidisciplinar, a comissão técnica, os prestadores de serviços, a assessoria jurídica, assessoria para a prestação de contas da própria Lei de Incentivo e os benefícios para os atletas. Todos os atletas, eles têm benefícios de vale alimentação, vale transporte, uniforme, material, viagem, competição. Tem uma bolsa mensal, uma bolsa para poder desenvolver a atividade dele. A lei é um ótimo incentivo para que as empresas e pessoas físicas invistam no esporte. Isso porque, pela legislação, pessoas físicas podem destinar até 6% de seu imposto de renda a projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para as empresas, o limite é de 1%. Ele tem um benefício, que é associar a marca, um projeto esportivo, com um recurso que ele não vai precisar tirar do bolso, que iria para o tesouro. Então, essa é a grande vantagem que o empresário vê em cima disso. Minha família não tem condição de pagar minha faculdade e o projeto me dá esse suporte, que me ajuda com a bolsa, que para mim está pagando a faculdade, poder estar estudando e caminhando junto com o esporte, praticando o esporte que eu amo e estudando. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.